E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz? Esses dois mundos distantes encontram o nosso amor E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração Hoje eterniza a nova canção do mais puro amor Chame todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar O que Deus conversa hoje é que, e promete sempre carregar E ele se amou, veja o Deus em seu olhar Com a bela história, ela não tem hora pra acabar E ele se amou, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor pra esse lar Amém 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 Obrigado.